Olá, está no ar o Jornal da Câmara. E hoje nós vamos continuar os balanços das comissões aqui do Legislativo. Para isso recebemos virtualmente a vereadora Karen Santos do PSOL, que é vice-presidente da Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação, a CUTAB. Vereadora, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Obrigada, obrigada pelo convite, pela oportunidade de a gente passar adiante um pouco mais os planejamentos da nossa CUTAB. Então, nós já retomamos aí, né, vocês já retomaram os trabalhos do segundo semestre, mas antes eu gostaria que a senhora fizesse uma retomada do primeiro semestre. Como a senhora avalia as pautas e os encaminhamentos que foram feitos? Então, nesse primeiro semestre, basicamente, a CUTAB se movimentou para aprofundar a discussão em torno do transporte. Isso foi uma demanda exclusivamente do nosso mandato, né, pautamos o debate da privatização da Carris. Acho que a primeira CUTAB do ano, se eu não estou enganada, foi uma avaliação sobre a situação do transporte, a denúncia em relação às ilegalidades, as fraudes hoje presentes na gestão e as possibilidades de projeto que o Melo levaria para a Câmara. Meio passo estudantil, o fim gradual dos cobradores e também o projeto de lei que permite a privatização da Carris. Então, a gente fez todo um processo de discussão, chamando o Ministério Público, o Ministério Público de Contas, EPTC, o Secretário de Mobilidade Urbana, a Comissão dos Rodoviários que defendem hoje a não privatização da empresa pública Carris. Foi um processo de discussão que eu acho que foi em torno de umas três, quatro CUTABs com o tema do transporte. Também foi uma demanda do nosso mandato para a CUTAB o debate da barragem da Lomba do Sabão, que é uma barragem hoje que existe em Porto Alegre, é uma barragem desativada e que não tem um plano de prevenção à manutenção daquela barragem. Existe uma lei federal que coloca que os municípios que têm barragem têm que ter esse plano de manutenção, Porto Alegre não tem. Foi uma discussão que se iniciou na CUTAB e depois também articulamos junto com a Comissão de Meio Ambiente, hoje é uma pauta que vem sendo discutida principalmente pela Comissão do Meio Ambiente, a COSMAM, Saúde e Meio Ambiente, mas que teve início na Comissão de Transporte, de Habitação e Urbanismo. Perfeito. E além desses temas, vereadora, também Centro Histórico, Vila Quede, outras pautas aí circularam, foram exploradas pela CUTAB. Eu gostaria que a senhora avaliasse, por favor, os encaminhamentos, que para quem não sabe, é o resultado final da reunião que a CUTAB propõe, que as outras comissões propõem. Como a senhora vê os encaminhamentos feitos pela CUTAB? Olha, os encaminhamentos da comissão, assim, eles não são muito objetivos, assim, vou ser bem honesta com vocês. A gente tem o espaço de debate, de articulação política, mas, objetivamente, os encaminhamentos, eles se dão pelo consenso construído ao longo da reunião. Se não tem um consenso, a gente acaba não conseguindo ter algo objetivo e concreto para levar para o Legislativo ou para levar para o Executivo. Nesse primeiro semestre, basicamente, como a pauta foi prioritariamente a questão do transporte, tu lembraste bem, né? Teve a questão da Vila Quede, né? Que é uma comunidade que está em processo de titulação para virar um quilombo urbano, né? Mais um quilombo urbano aqui na cidade de Porto Alegre, a questão da Lomba do Sabão. Basicamente, a gente foi fazer visitas no local, junto com as secretarias, para tentar dar munição para o município conseguir se apropriar da questão e, minimamente, trazer algum tipo de planejamento. Com a questão do transporte, o planejamento que foi proposto pelo município foi a continuidade dos projetos de leis que nós já sabíamos que iam entrar para a tramitação. Em relação à Vila Quede, hoje se abriu uma nova perspectiva que é esse debate da titulação. E aí não cabe mais ao município somente, né? Isso daí é uma articulação que envolve o governo federal, o INCRA, né? Outras instâncias, porque não compete mais a uma regularização do município. E a questão da Lomba do Sabão, como eu coloquei para vocês, o nosso encaminhamento foi remeter à COSMAN, né? Que é a Comissão de Meio Ambiente, para dar continuidade ao debate e uma audiência pública. A audiência pública aconteceu agora no período de recesso, na semana municipal do meio ambiente e está, de certa forma, está caminhando, né? Quais são os encaminhamentos da questão da Lomba do Sabão? A regularização fundiária, né? Ter um GT, né? Um grupo de trabalho que combinasse as demandas da população local, ali, da comunidade da herdeiros com as demandas do município, né? De reurbanização daquela área. Isso envolve aluguel social, isso envolve bônus moradia, e isso envolve reassentamento das famílias que não querem sair da região. E também a discussão que envolve o município de Viamão, né? Que é o responsável hoje pela gestão do Parque Santiler e que também é um debate que está há mais de 10 anos na Justiça, sendo acompanhado pelo Ministério Público, pela promotoria de habitação aqui de Porto Alegre, e que para nós também foi importante resgatar essa demanda para que, de fato, haja um parecer, né? Por parte do município de Viamão e por parte também do DEMAI, que hoje é quem é o responsável por aquela barragem. Mas ainda a gente não teve uma finalização desse processo. E falando agora do que vem pela frente, vereadora, o tema como a senhora trouxe do transporte foi muito explorado pela CUTAB, na CUTAB, e o transporte e a situação da Carris, devem voltar à pauta agora no segundo semestre? A Carris a gente está com duas audiências públicas, né? Uma agora essa semana, no dia 13, semana que vem, no dia 13, e temos na mesma semana para tratar o projeto de lei que quer reestinguir gradualmente a função do cobrador de ônibus. Essas duas audiências públicas, de certa forma, elas vão suprir um pouco essa demanda de discussão com a sociedade em relação a esses projetos. Nós temos agendado, dia 17 de agosto, uma CUTAB para debater a construção das torres do Internacional, no terreno hoje cedido pelo Município Internacional, que a gente entende também que é um projeto de lei de um impacto bastante grande na nossa cidade, do acesso à população álbeira, rio, acesso à população à orla do Guaíba, tem entidades carnavalescas, comunidades, comunidades quilombolas também, no entorno desse mega empreendimento, e a gente, enquanto mandato, propôs que a pauta mais urgente possível fosse a discussão dessa mega construção, porque o projeto hoje está pronto para ir para a votação. Ele já passou por todas as comissões, ele já teve audiência pública na gestão passada, ainda na gestão do governo Marquesã, só que isso tudo em meio à pandemia, então a gente faz a leitura de que foi pouca discussão, a população do entorno da comunidade, do entorno desse mega empreendimento, não está sabendo o que significa esse projeto, quantos andares ele vai ter, qual é que vai ser o impacto aqui na zona sul de Porto Alegre, então nós reivindicamos com urgência essa CUTAB especial para debater esse mega empreendimento. Sobre transporte eu coloquei, temos essas duas audiências que de certa forma vão ajudar a suprir essa demanda de debate e transparência para a sociedade, o que significa de fato o fim do cobrador e a privatização da empresa pública. E vereadora, tem outras pautas já previstas para os próximos meses, próximos seis meses, e a população pode participar também de alguma forma nessa proposição de temas de debate da CUTAB? Com certeza, as pautas da CUTAB elas são construídas pela população majoritariamente, então como é que funciona? O morador, a liderança comunitária, o trabalhador, o rodoviário, o estudante, eles demandam de nós por ofício, ou então pelos próprios veículos de comunicação de cada mandato, eu sou uma pessoa que recebe muita demanda pelo Instagram, pelo Facebook, então sou uma pessoa bem acessível nesse sentido. Uma das principais pautas que vem sendo remetidas e que nós iremos organizar o debate via CUTAB é a demanda de saneamento, tanto na zona sul quanto na zona norte de Porto Alegre, na zona leste também a gente tem uma demanda gigantesca por regularização fundiária e isso se combina também com o debate de saneamento, Ponta Grossa, Vila Amazônica, Sarandi, então são diversas comunidades, Porto Alegre se expandiu e a rede de esgoto não está dando conta hoje de garantir com qualidade o acesso a todas as comunidades. Isso é uma discussão que a gente quer organizar e trazer para a CUTAB aí nos próximos meses, supridas essas demandas do transporte, que hoje é o principal problema da capital, e dessa pauta urgente que é a construção das torres do Inter, as próximas demandas que o nosso mandato vai remeter à CUTAB é a questão de saneamento, Mapa, Comunidade da Mapa, Parada 4, lá da Lomba do Pinheiro, então se a comunidade, se a população se organiza e consegue trazer para nós temas, pontos específicos, a gente consegue de certa forma movimentar as instituições públicas para buscar um caminho. Nada garante que numa reunião a gente vai conseguir resolver o problema, bem pelo contrário. Normalmente a gente utiliza as reuniões mais para ter uma leitura das possibilidades, ver quais são as iniciativas do governo municipal, porque tudo depende do governo municipal, o Legislativo cria leis, mas de fato quem executa elas é o governo municipal. Então é um espaço sobretudo de pressão por parte da sociedade organizada, do povo porto-alegrense, para conseguir efetivar os seus resoluções imediatas para os seus problemas, e se não tem uma resposta imediata, como é que a gente consegue ter projeção, ter planejamento, afinal do ano agora a gente está debatendo novamente o orçamento municipal para o ano de 2022, todas as prioridades do povo porto-alegrense têm que estar presentes dentro do orçamento, e a CUTAB é um dos espaços que a gente consegue debater aquilo que tange à habitação, à regularização fundiária e ao transporte do povo de Porto Alegre. Perfeito, muito obrigada, vereadora Karen Santos, do PSOL, que é vice-presidente da Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação aqui do Legislativo. Obrigada, vereadora. Eu que agradeço a oportunidade, bom trabalho para todos nós. E agora nós vamos com a reportagem falar sobre as sessões solenes que acontecem aqui na Câmara Municipal. Nesta segunda-feira, foi entregue o título de cidadão de Porto Alegre aqui no Legislativo. Em sessão solene, realizada no Salão Adel Carvalho, a Câmara da Capital concedeu o título de cidadão de Porto Alegre a Juan Pablo Dávila Boeira. A homenagem foi proposta pelo vereador Moisés Barbosa, do PSDB. O parlamentar destacou que o homenageado é uma daquelas pessoas que fazem a diferença para a história e para a cidade. Disse ainda que este é um reconhecimento do Legislativo como um todo. Juan Pablo Dávila Boeira, responsável pela campanha da Call Parade em 2010, agradeceu e afirmou que trabalha em prol da cidade para torná-la cada vez melhor. Com destaque por atuação no setor de marketing, Juan Pablo também é professor de graduação e MBA. Na sexta-feira, a homenagem do Legislativo foi para a QI Faculdade e Escola Técnica. A instituição recebeu o diploma de honra ao mérito. A condecoração foi proposta pela vereadora Cláudia Araújo, do PSD, que salientou o papel da QI no desenvolvimento do setor educacional em Porto Alegre e região metropolitana. A diretora-presidente, Regina Teixeira, agradeceu o reconhecimento e lembrou a história da instituição que surgiu com o propósito de oferecer formação profissional de qualidade. Em 31 anos, são mais de 150 mil profissionais formados pela QI, conforme a direção. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e mais informações do Legislativo você confere tanto nas nossas redes sociais como no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto